O restaurante popular Elza Monteiro Ferreira passou por reformas e ainda recebe melhorias em poços. Durante o período chuvoso, parte do forro do banheiro cedeu e goteiras passaram a ser recorrentes no local, além de problemas de infiltração. Com o cenário, o setor responsável pelo restaurante acionou a Secretaria de Obras para começar os reparos. A Secretaria de Obras, através do secretário Damião, realmente tem nos ajudado bastante. Principalmente nessa época de chuva, e dessa vez foi uma chuva intensa, foi bem atípica. E aqui não foi diferente, acabou prejudicando o restaurante popular, o prédio, mas o Damião vem fazendo as manutenções, trocaram as calhas, agora vai trocar o forro, depois vai pintar, que aí danificou a parte de pintura por causa das goteiras. Mas com certeza, na hora que terminar, vai trazer um conforto melhor aqui para as pessoas que frequentam o restaurante popular, na hora do almoço, e também nos banheiros, que é o banheiro público aqui do prédio. Isso vai trazer conforto, vai ficar bonito. De acordo com o secretário de obras, várias melhorias foram feitas na estrutura do restaurante. A expectativa é que outros trabalhos sejam realizados ao longo das próximas semanas. Já fizemos várias intervenções aqui no restaurante popular, inclusive fizemos uma reforma geral da cozinha, que está lá funcionando muito bem. Estamos agora fazendo outras intervenções, igual telhado, já tivemos mexendo telhado, e claro, tivemos problemas, isso não é só aqui, como em outros locais, essa época realmente acontece esse tipo de problema. E agora, vamos continuando, temos problemas de banheiro, temos sim, mas já fizemos problemas de hidráulica resolvidos, temos problemas de forro para trocar também, que vai ser trocado. Então, tudo aí no dia a dia acontecendo. Aqui em Postos, o restaurante existe desde 2008. Cinco anos depois, em 2013, o local passou por uma reforma que ampliou os banheiros. De acordo com a Prefeitura, cerca de mil refeições são oferecidas diariamente para as pessoas que possuem baixa renda aqui no município. O restaurante popular hoje é referência aqui, para a população em situação de vulnerabilidade social, traz um alento, um conforto para as pessoas que não têm uma renda saudável, vamos dizer assim, que pode usufruir aqui do restaurante com relação à sua alimentação, alimentação balanceada, nutritiva, que é feita com todo o carinho pela empresa terceirizada aqui do restaurante popular.